Segura aí, filmando, hein? Tem que virar aí, né? Tá bem fechadinho, hein? Aí, ó. Nem mexe. Conheça essa história, hein? Opa! 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 Ah! Você liga aí, hein? É eletrônico. Legal! Você liga aí, galera. Você liga aí. Aí, ó. O pêndulo funciona ou não funciona? Funciona. Está sem pilha. Ah, ele tem pilha. Esse é o que chora. É o que chora.